E aí, tá pronto? Tá pronto, hein? Eita, ó, a nossa terceira bike, né? Terceira bike maluca, difícil de pedalar. Na verdade, essa aqui é fácil de pedalar, difícil é manejar, né? Difícil é virar com ela, né? Virar pro lado que você quer, é difícil. Porque, ó, vira pra um lado, ela vai pro outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, conta aí, Edu, o que você fez nessa bike? É, como vocês viram, né? Eu tive que aprender a soldar e tive que procurar peças de aço pra fazer esse trabalho, pra conseguir fazer tudo aqui, né? Eu andei olhando outros projetos parecidos e o pessoal costuma fazer de forma irreversível, né? Eles soldam engrenagens, né? Engrenagem que às vezes é feita até na fresa, no torno. Soldam na espiga original da suspensão ou do garfo e na mini espiga que fica onde vai o guidão, né? Então, fica uma coisa que não dá pra desfazer, né? Bicicleta fica assim pra sempre. Pra desmontar, você teria que cortar, cortar tudo no meio, jogar fora, ia perder uma suspensão ou um garfo. E eu quis fazer de uma forma que dê pra montar e desmontar. Porque vai que a gente inventa a quarta bicicleta maluca, né? Vou precisar dessa aqui que é a cobaia. Como vocês viram, essa bike tem agora duas caixas de direção. A original, onde tá a suspensão, né? E uma aqui a parte que vai ficar só o guidão. Ela tem uma espiga, né? De suspensão, mas pode ser um garfo que você corta também, tira a parte de baixo, deixa só a espiga. E eu montei com engrenagens, né? Com cogs de cassete. Só que eu soldei esse primeiro aqui no corpo desse avanço, que é um avanço daquele com spander, né? Que vai pra dentro da espiga. Então, eu soldei uma peça na outra. Aqui eu consegui, como vocês viram, né? Um avanço a headset, só que de aço, pra poder soldar. Aí eu tirei toda a parte da frente, deixei a parte de trás e soldei a outra engrenagem, né? O outro cog. Então, eu consigo colocar e tirar, porque é tudo com parafuso, né? Os dois sistemas, e eles são bem encaixados na posição, né? A medida aqui, a precisão é a parte mais importante. As duas engrenagens rodam juntos, tem uma corrente em uma delas. Então, eu tive que esmerilhar a ponta de todos os dentes, né? Nos dois cogs, pra eles não se baterem, né? Lá dentro da corrente. Então, eu deixei mais curto, coloquei a corrente. Bom, a corrente fica fixa aqui só pelo pino, né? Ela não é uma coisa soldada, né? Até essa folguinha é interessante, porque senão fica muito, muito difícil. Então, com essa mini folga que a corrente tem aqui na engrenagem, a gente tem, digamos assim, vai uma mini... Um alívio. É, um alívio, porque se ela for muito radical, aí você não anda nem meio metro, né? Então, a ideia é andar. Agora só falta dar o acabamento aqui, vou tirar essas pontinhas. Mas, ó, ficou bem legal. E a gente já pode sair pra testar, então, né? É, vamos testar. E, ó, eu já, olhando pra cara dela aí, eu acho que essa é a bike ideal pro cunhado. Ah, mas você é meu cunhado, então... A gente já sabe, né? Da história. Então, a gente tem que chamar o outro cunhado, certo? Ah, vamos chamar um cunhado que não sabe, né? Porque agora você já sabe que é difícil, né? Vamos chamar o outro. Que tal a gente chamar o Flávio? Claro que todo mundo vai querer experimentar. Vai, Lucas, eu quero ver você chegar até fora do EVA, ó. Oi, Flá, é o Edu. Oi, Edu, tudo bem? Tudo jóia? Tudo em paz. Tá ocupado pra amanhã cedo dar um pulo aqui na pedaleria? Não, pode ser sim. É, montei uma bike pra você. Pra você poder andar com a gente. Pô, bacana. Umas nove, tá legal? Nove horas, pode ser? Pode levar o Léo também? Isso, eu ia falar pra você trazer ele mesmo. Então tá bom, um abraço. Valeu, até amanhã. Tchau. Valeu, Tchau. Tá bom, né? Ele vai olhar pra cara da coisa. Ele vai achar normal, né? Tá bom, beleza. Feito. Chegamos. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Tranquilo? E aí, né? Já é firme? Entrem. Tá aí, ó. Oi, ei, ei. Vem pro desafio, ó a sua bike. Aí, ó. Vamos ver. O que que tem de novo aí? Ela é especial pra cunhado. A gente já... Ah! É, ó. Ela olha torto, ó. Aqui, ó. Olha o lado. Ah! Você é louco, mano. Quero ver como é que a gente vai fazer pra... Ah, só tem que matar. Botar esse bicho pra nadar, hein? Se você quer virar, você vira o guidão. A outra vez, o guidão tava travado, era muito pior, né? É, né? E aí, topa? Topo, lógico. Vai, ó. Ah, tentar, né? Trouxe band-aid e tudo. Tá, tem que trazer. Cara, é coisa de louco, né? É, até pra empurrar é preto. É ruim, né? É, isso aí a gente vai tentar achar uma rua mais... É. Mais larga um pouco. Entendi, hein? Você encarga com bastante lombada. Ah, bem fácil. E muita curva, né? Bem sinuosa. Pra virar pra direita e pra esquerda, vai ficar bacana. Uma dela também. Vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim? A gente vai gravar na rua do cemitério. Aí a notícia boa é do Edu, né? É, porque daí já se der ruim, já fica por lá. Não vai dar nem trabalho. É só pular o muro, só pra jogar por cima do muro. É, ui, mano, não dá pra montar nisso aqui. Cadê ela? A gente vai fazer uma pequena competição aqui. Ixi, marinho, não vai dar não, hein? Dessa vez eu vou tentar não cair, viu? Tenta parar em cima dela. Bem difícil, hein? Bom, o negócio aqui é o seguinte. Chegou o dia do treino, né? O dia da revelação. Ver quem vai dar conta de andar nesse negócio, que é super complicado, né? O problema é que a gente faz micro movimentos de postura pra ajustar o equilíbrio. Então ela começa a cair pra cá, você inclina pra cá, cai mais depressa ainda. Tem que pensar ao contrário, né? Eu quero cair pra cá, mas eu vou pra lá, né? Nossa, deve ser horrível, né? Vai ser terrível. Até pra simular. E vai ser uma dificuldade pra todos, pro Léo, pro Flávio, pra mim, pro Fê. Eu peguei aqui quatro lâminas de serra, coloquei o nome de cada um, e a gente vai sair daquela madeira e vamos ver quantos centímetros cada um consegue andar, porque aqui não são metros, nem quilômetros, são centímetros. Milímetros. Curioso é que eu vi um vídeo de um americano que fez uma bike dessa e ele treinou muito e muito tempo. E ele ficou tão bom nisso, mas demorou meses, né? Que depois ele não conseguia andar numa bicicleta normal, porque ele ainda fazia o mesmo movimento que é necessário pra essa. Ele desaprendeu a andar numa bike normal. Então vamos lá, a gente vai ter muita dificuldade, mas foi lançado o desafio. Vou arrepiar. Quem vai ser o primeiro? O Flávio, já tá segurando. Segura pra mim, senhor. Devagar. Um pé, dois pés, três pés. Eu nem, não dá nem pra pôr a serrinha, pô. Tem que fazer igual o trial, quantos pés põe antes de... É. Não? Olha. É que ele consegue se equilibrar bem, né? Em pé também não dá. Meu, não dá nem pra começar, cara. Tô achando que a gente não vai usar as serrinhas, viu? Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. E aí, 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 Quando vir pra lá, ela vai pra cá. É isso, esse é o intuito. Eu acho que tá com defeito. Ah, mano. Ah, mano. Tá indo pro meio da rua, ó. Vai, Edu? Vou, segura aqui. Vai, vai. Chegou a minha hora de dar mancada, de fazer feio aqui. Vamos lá. Pronto, Edu. Aqui, ó. Tudo certinho. Todo mundo com álcool. Álcool na mão. Álcool na mão, Edu. Beleza? É, mas tem que ir com as duas no chão, né? Não tem jeito. Vamos lá, agora Edu. Concentradíssimo. Vamos lá. Ah, boa. Segura no meio do guidão. Não adianta não. Qual foi a sua sugestão mesmo, Flávio? Vou segurar aqui no garfo, aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí você tenta burlar o sistema, pô. Vou tentar burlar, ué. Se você segurar no garfo, eu vou empinado, então. A ideia não é dar com o negócio. Vamos tentar. Cada um adapta do jeito que pode, né? O meu tá pior aqui. Ué. Agora você vai tentar na malandragem mesmo, né? Tá na malandragem aqui. Será que eu consigo? Espera aí que eu vou tirar o guidão, então. Malandragem é pouco. Vai tentar? Vai. Vem. Ah! É verdade, né? Ah, sacanagem. Bom, isso foge do combinado, né? Eita, nós. Tinha que ser cunhado mesmo. É, então. Eu falei, não basta ser cunhado. Tem que avacalhar mesmo a experiência. Não valeu, não valeu. Ah, fui desclassificado. Não pode, não pode. Bom, eu, na última vez que andei num troço desse, eu caí. Ainda machuquei a canela, né? Então tenta não repetir. Vou tentar. Ó, de costas é melhor. Pra trás, né? Pra trás é melhor. Cheguei a pensar nisso. É difícil, você fica pensando, mas não adianta pensar nada, vai. Ela vou, eu? Droga, eu tenho problemas, gente. Sai! Não, só mais uma, peraí. Olha! Tá bom, hein? Três chances. Cumprir o segredo do aviso. Não dá, não dá uma vontade de encaranguejar. Essa mão vai fingindo que tá no guidão. Olha, ó, tô indo, ó. É, verdade. Dá até pra fazer curva, ó. Eu belisquei meu dedo aqui. Destroncou o dedo. Eu esmaguei meu dedo aqui debaixo. Aqui, assim. Fez assim, ó. Ai, meu Deus. Você sempre consegue se machucar. Eu consigo. Ai, que droga. Dá até pra fazer curva, quase caiu. Arrancando, olha, amassou a unha aqui. Nossa. É, ele fez assim, né? Isso, eu fiz isso. Ai, só de leve já. Pô, tem que verificar, chamar o seguro e ver onde que eu posso me machucar nesse negócio aí. O cara vem. Faz a avaliação. Faz a avaliação. Fernando, ó, é melhor você não usar. Que é tão... Ele vai conseguir cair. Por que que eu invento esses negócios? Só pra gente passar raiva, né? Nossa. Não dá. Beleza. Não dá, Edu? De jeito nenhum, né? Já deu pra ver que isso aqui precisa de muito treino, precisa se dedicar. Investir boas horas por dia até pegar a manha. Só que dá medo depois de não conseguir andar na normal, né? É. É uma solução antifurto também. Se você tá achando que é fácil, te desafio a tentar também. A próxima vez que a gente fizer um encontro, assim que tiver autorização, a gente chama todo mundo pra tentar. Porque nós não seremos os únicos a esfolar o joelho e o cotovelo. É isso aí. Então é isso aí. Valeu. Valeu, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado aí. Obrigado, hein? Foi uma boa. Ai, ralou. Vocês não viram, mas ralou. Aí. A farra do álcool gel. Aí, vamos ver o recorde. Nossa, quanto que eu fiz? Um metro e quinze. Um metro e quinze, que droga. Um metro e quinze. Dois metros e vinte e dois. O Léo, um sessenta. O Flávio, um setenta e quatro. E eu, dois e trinta e dois. Dois e trinta e dois e meio. O que eu levo? Uma mexerica, alguma coisa? Agora é juntar todos, né? A bike que pedala pra trás vai pra frente. Vira pra um lado, vai pro outro. Aquela, o quarto modelo que não tava previsto, a gente podia fazer, né? Espera aí, deixa o caminho passar, você fala. Tô pensando em fazer uma que o guidão é fixo e o banco gira. Então, você tem que fazer curva, tem que virar a bunda, assim, né? Pensou? Fica louco, hein? Tado na bike. Você vai tentar mesmo? Pô, eu tava falando. Pô, sou telespectador aí de vocês, aí sempre vejo o canal de vocês. E você reconheceu ali? Aí eu vi, eu tava subindo, falei, não, preciso falar com eles, cara. Pô, e eu vou experimentar duas aventuras aqui. A encrenca, vai andar na encrenca? Viu o esquema, né? Duas engrenagens. O problema é esse pimentão, abobrinha, chuchu, abacate. Ó, o recorde tá em 66 centímetros, hein? 66 centímetros? Vamos lá. Opa! É, 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 é enjoado isso aí. Cara, é isso aí. É só pensar o contrário, pô. Você vai se arrepender, né, de ter parado. Vou nada, irmão. Conheci vocês, pô. Como eu vou me arrepender, irmão? Depende do tamanho do ralado. Depende do tamanho do ralado. Só atender a dita. Cara, é difícil, barulho. Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. Cara, 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 é muito difícil. Obrigado.